Olá! Há muitos anos, se uma pessoa se magoou-se no trabalho em Ontário e a culpa não fosse dela, tinha de processar o patrão e, por vezes, os seus colegas de trabalho por danos se estes tivessem contribuído para os seus ferimentos. A lei da indemnização dos trabalhadores mudou tudo isso. Em troca de abdicar do direito de processar o patrão e os seus colegas de trabalho por negligência, aquilo causou danos, se estiver coberto pela indemnização dos trabalhadores, ou WSIB, e, se se magoar no trabalho, tem automaticamente direito à compensação, independente de quem foi o culpado. Então, o que é que acontece quando está a conduzir um carro ou caminhão como parte do seu trabalho e está coberto pelo WSIB e tem um acidente com outro carro ou caminhão? Se o outro carro ou caminhão também irá conduzido por alguém que está coberto pelo WSIB na altura do acidente, então nenhum dos dois pode processar o outro por danos. Neste caso, os dois condutores são obrigados a receber o WSIB e não podem processar um ou outro no tribunal. Se tiver um acidente automóvel com outro veículo e estiver coberto pelo WSIB, mas o condutor do outro veículo não estiver, há uma opção. Pode optar por receber a compensação do WSIB ou por receber a indemnização das seguradoras do automóveis. Por vezes, esta é uma escolha fácil de fazer, mas não sempre. Neste caso, deve ter cuidado com a sua escolha e deve consultar um adequado. A sua escolha pode ter consequências bastante sérias. Fiquem bem e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto